Nos últimos dias, algumas pessoas que estiveram presentes em uma festa em Campinas, no interior de São Paulo, morreram vítimas da febre maculosa, uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato estrela. Nossa equipe conversou com o infectologista Dr. Luiz Alves Neto sobre o assunto e o possível surto da doença. Acho que é importante ver que a febre maculosa do brasileiro não é uma doença nova, ela pode ser considerada até endêmica no estado de São Paulo. Cerca do ano, sempre tem ocorrência de casos. No ano passado, por exemplo, foram 190 casos notificados pelo Ministério da Saúde. São Paulo é o primeiro estado, com cerca de 25% dos casos. Geralmente, os casos são mais da região sul e sudeste. Então, ocorrem todos os anos. Não é uma preocupação só para esse ano. O que aconteceu foi que houve uma exposição exagerada nessa região de Campinas. Houve essas duas festas nesse local de transmissão com muitas pessoas. Então, a chance de transmissão onde há muitas pessoas em uma área com transmissão é maior. E esse cuidado não deve ser só para esse ano. É para a vida. Todo paciente que foi exposto à região onde tem presença dos animais, capevara, cavalo, circulação de carrapato, sabidamente casos de febre maculosa, é importante informar isso para o médico caso desenvolva sintoma. Porque se o médico não tivesse informação de não colocar assim uma exposição de risco, ele não consegue pensar em diagnóstico. E os exames de laboratório específicos para a saúde da maculosa são pouco disponíveis e os exames demoram a emitir o resultado. Então, se o paciente é com sintoma, não dá para esperar esses resultados para iniciar o tratamento. E como a gente falou anteriormente, o cuidado com a prevenção da repelente, roupa mais longa, que cubra no todo o corpo e sempre observar se tem sinais de picada de carrapato ou não. E caso envolva sintoma, procurar atendimento médico. E caso envolva sintoma, procurar atendimento médico.